Paulo, a gente, a Júlia Corson, né, Corson, ela é repórter da InterTV, ela ia fazer uma live ali na Montilívoro, né, na altura da esquina do Banco do Brasil, com a loja Baião, e de repente, de maneira covarde, cruel, traiçoeira, veio um indivíduo e atacou a menina, você tava na hora, como é que foi essa situação? Bem, Marconi, eu vou começar a história do começo, o negócio é o seguinte, eu conheci a Júlia, tem um mês mais ou menos, eu tava no centro de turismo, ela tava fazendo uma matéria ao vivo, nós nos apresentamos e tal, e ela tava me contando a história que ela tá fazendo o trabalho dela sozinha, como outros profissionais da InterTV, nossos colegas de trabalho, e ficamos amigos ali, me contou da luta dela, que ela veio pra Friburgo sozinha, largou os pais delas no Rio, ela também faz a Globo Rio, cobrindo o setor de esporte, e é uma batalhadora, menina nova, recém-formada, tá aqui procurando seu espaço aí na mídia do Brasil. E ontem, esse caso começou ontem, ontem ela tava fazendo uma matéria, ao vivo, entrou meio-dia no RJ deles lá, quando foi xingada e hostilizada por motoristas no vivo deles, e teve que cortar e depois voltar ao vivo, complementando a matéria. Aí depois eu conversei com ela, em off, e ela me disse que foi hostilizada, foi ameaçada, e profissionalmente, a boa profissionalmente, ela voltou e complementou a matéria, mas se sentiu muito nervosa, muito acuada, e eu até falei pra ela que ela não deveria estar dando continuidade a esse trabalho sozinha nas ruas. Bem, enfim, passou, ela teve o apoio da emissora dela, aquilo tudo, e ficamos conversando até a noite ontem, e hoje, coincidentemente, eu tive que vir à rua pra ir no banco, até você que me deu a carona, me deu essa força aí. Quando eu estava com a minha mãe e minha filha na esquina da Monte Líbano, eu... Qual a idade da sua mãe? Com a Júlia. Qual a idade da sua mãe? Hã? A idade da sua mãe? Minha mãe tem 82 anos, 82 anos. 82 anos, então você estava com a sua mãe, com a sua filha menor? E tinha mais algumas pessoas, assim, pouquíssimas pessoas, porque é feriado, né, e tem esse caso aí das pessoas tendo que ficar em casa, e eu saí rapidinho só pra fazer um trabalho no banco e voltar pra casa. Dei de cara com a Júlia. Aí eu falei, ô Júlia, tudo bom? Como é que você tá? Tá tudo bem hoje? Você acalmou? Como é que todas as coisas? Alô, Paulo, tá tudo bem? Então, no que eu comecei a falar com ela, apareceu um rapaz do outro lado da rua, começando a xingar, nervosíssimo, e agredindo-a verbalmente, a gente ficou sem entender nada, e eu imediatamente peguei o celular, comecei a filmar o cidadão, que é isso que você tem a imagem que nós estamos vendo agora, e ele ficou hiper nervoso e partiu pra cima dela e pra cima de mim. E nós gritamos com ele, ela saiu correndo, ela teve que correr pra não ser agredida e nem o equipamento dela ser prejudicado, e o rapaz se intimidou, recuou, né, continuou xingando, e foi em direção ao final da Monte Libro, andando como se nada tivesse acontecido. Mas rapaz, não, isso é um marginal, vagabundo, covarde, cruel, que faz isso com a mulher. É engraçado que aqueles repórteres, aqueles, os repórteres homens, ele não faz isso, né, Paulo? Ele não faz graça, né, esse vagabundo. É verdade, um dos motivos desse povo tá fazendo isso, porque é uma moça, é uma menina sozinha. Menino indefesa, trabalhadora, aí. Já dizia Vinícius de Moraes, uma mulher não se agride nem com a rosa, né, nem bate com a rosa, né. Então, quer dizer, a menina tá lá fazendo o trabalho dela lá, ganhando o pão de cada dia, de repente, esse covarde, esse vagabundo, vai lá, ameaça a menina. Se o Paulo não tava lá pra interceder, essa menina estaria sendo agredida de forma covarde. Mostra a caraça desse covarde aí, Patrick. Paulo, vamos ver o VT agora. Patrick, você tem o VT aí, não tem? Vamos ver o VT. Vamos lá. Chamou a polícia, peraí. A gente bloco tem que ser assim, ó, tá? Hein? A gente bloco tem que ser assim, ó, todo lugar que você chegar vai ser assim. Vou chamar a polícia. Você vê que é um covarde, uma menina indefesa. Inclusive, você teve dificuldade, né, pra chamar a polícia? Foi muita má vontade que você falou comigo? O Marcona, acontece o seguinte. Eu liguei pra polícia militar, me atenderam prontamente. E nesse item em que eu estava chamando a polícia, nós vimos uma viatura em frente ao Banco Bradesco, que é logo depois da esquina. Eu falei com a Júlia. A Júlia correu até a viatura, entendeu? Levou meu celular, mostrou as imagens que eu tinha captado. E o Meliante, seguindo no final da multilíbrio, andando calmamente, até sumir de vista da gente. E ela falou, corre lá, corre lá. A gente falando com o pessoal da polícia pra coordenar, os policiais entraram no veículo, saíram na mão, ó, calma, e foram procurar o cidadão. Entendeu? Sem pressa nenhuma. Aí, eu tive que acompanhar minha mãe e minha filha. Voltei pra procurar a Júlia. A Júlia já tinha ido à delegacia com o apoio da direção da InterTV local, pra poder prestar queixa. E foi muito bem recebida lá pela DEAN, no caso, que atendeu a equipe da doutora Daniele. E foi muito bem apoiada também pela equipe da InterTV, segundo ela me disse. Só que, pelo que eu percebi, eu não senti essa mesma boa vontade da polícia militar pra poder resolver, só porque eu não entendi por que não conseguiram capturar o homem ou se precisaria ter algum flagrante, alguma coisa assim. Eu só sei que o registro, o boletim foi feito, eu me dispus a dar total apoio à Júlia e daí pra frente nós vamos ver que providência vai ser dada. E eu acredito que daí pra frente... Não, ele tinha que ser conduzido, eu te falo como advogado. Ele tinha que ser conduzido... Paulo, já te falo como advogado. Artigo 147 do Código Penal. Aí já tem ameaça aí pelo gesto, do ataque que foi em vocês, da forma que foi. Ele já deveria ser detido, conduzido até a 151 ADP, ou a DEAN, que é a Delegacia Especializada da Mulher. A gente sabe que a polícia militar, na grande maioria, são profissionais, tem grandes amigos na polícia militar, é fundamental para o Estado Democrático de Direito. Só que um ou outro a gente percebe que transcende, que aí ele tem maior do que a própria farda, e ao invés de cumprir o dever, acaba abusando. Por isso que tem a lei de abuso da autoridade e não surgiu à toa, né? Porque alguns abusam, não percebem que a lei o faz polícia, né? Uma vez eu falei isso para um policial. Quem te faz policial é a lei. Então como é que você quer ser maior do que a lei? Se você tiver a margem da lei, tu é um marginal policial, você não é, porque a lei lhe faz polícia, né? Mas a gente sabe que a maioria dos policiais são pessoas de bem, e sempre que a gente precisa, a grande maioria da população, liga 190, a polícia está lá, não é fácil o trabalho de um policial. O policial, ele não tem uma agenda, né? Tudo, qualquer tipo de problema, a polícia está lá ajudando, dando todo o apoio. Mas de qualquer forma, a gente percebe que a jovem está bem, Paulo. Como é que ela está? Como é que se sentiu? Conversou com ela? Conversei com ela até agora há pouco. Ela continua muito nervosa. Ela entrou em desespero, o que é desesperar, porque aconteceu isso ontem, aconteceu isso hoje. Ela sozinha. E eu sugeri que ela solicitasse a direção da empresa dela que tivesse daqui para frente alguém que acompanhasse nessas matérias, porque o povo está de uma forma muito adesiva. O povo não, né? Alguns, né, Paulo? É, alguns, é, alguns. E tem acontecido esse tipo de coisa. Com profissionais, poxa, ela está trabalhando, está indo atrás do pão dela de cada dia, é uma menina nova, profissional, e não tem porquê a gente estar passando por isso, seja lá com quem for. E veja bem, Paulo. Eu peguei e vesti a caminheta daquilo que ela está do lado dela até quando ela precisar. E veja bem, Paulo, se o cara tem alguma coisa contra a emissora, ou contra o que for, o passado da Globo, né, seja positivo, seja negativo, por que que não foi para frente, então, da sede da emissora fazer, da xilique lá, ao invés de ameaçar de forma covarde uma jornalista sozinha, indefesa, igual essa menina? Vai lá para frente da emissora, então, né, Paulo? É verdade, tem o controle remoto para isso, né, Marconi? Não está satisfeito de assistir a emissora? Manda de canal, assiste a nova TV, gente. É, mas tem muita gente assistindo a gente. De qualquer forma, a gente se solidariza com a jornalista, ela que estava fazendo o seu trabalho, essa é a pessoa que está trazendo informações, é um serviço essencial, previsto, inclusive, no decreto, que o serviço da imprensa é um serviço essencial, a gente sabe que a atitude desse rapaz, a atitude covarde, criminosa, com a jornalista, deve responder pelos seus atos criminosos, que isso não volte a acontecer, porque o friburguense é uma pessoa do bem, é uma pessoa aprazível, é uma pessoa que está sempre disposta a ajudar a população. Como eu já disse, se você não está satisfeito, vai lá para a frente da sede da emissora, que ele acha que é isso, que é aquilo, vai lá e começa a dar xilique lá, põe cartaz, faz o que for. Agora não vai em cima de uma profissional que está ganhando um ponto de cada dia, fazendo o seu trabalho, né? Aí é fácil, né Paulo? Você covarde com uma mulher indefesa, né? Vai ser com o homem. Por que você não pega um repórter desse dela aí e vai lá falar, mexendo, você não vai tomar um atitude em cima de você, né? Ele deve ter visto, Paulo, que não tinha cinegrafista, que ela devia estar usando aquele celular, não é isso? Aí viu que a menina estava sozinha, fez graça. É, mas graças a Deus a gente chegou na hora, ficou também uma... os populares ali dando uma atenção para ela e até a equipe da InterTV conduzi-la até a delegacia para prestar queixa e, se não me engano, foi crime de ameaça e tentativa de agressão, alguma coisa assim. Paulo, tem até a Eva Lopes aqui que está falando. Meu Deus, as pessoas não podem nem trabalhar mais. Nessa hora, cadê a polícia? A Kézia Duarte está assistindo, a Lohane Rodrigues, falando efetivamente dessa situação. Paulo, deixa uma mensagem aí de fé, de esperança à nossa população. gente, muita fé, muita esperança, saúde, se cuidem, muito amor, porque o mundo está precisando de amor e vamos respeitar os profissionais que estão na rua, tanto os da saúde, tanto os da imprensa, tanto os profissionais que trabalham com socorro, vamos respeitar, admirá-los e sempre que puder ajudá-los. Gente, muito obrigado a todos aí, pela audiência, pela participação, vou deixando meu abraço para todo mundo, para todo mundo, para você, Bargolho, principalmente, para o Padre Coelho, daqui a pouquinho a gente aparece na tela da Nova TV de novo, com mais um TV Shopping, valeu? Valeu, obrigado, Paulo, falamos então com o Paulo, Paulo Ricardo, que é locutor oficial da Nova TV, também apresenta o programa Nova TV Shopping, para se solidarizar, ele que estava na hora, defendeu a menina, realizou as filmagens da Júlia Córson, que foi agredida verbalmente, só não teve a linha a vir de fato, porque o Paulo Ricardo estava na hora. Só para finalizar, Patrícia, coloca mais uma vez um VT para que o telespectador possa verificar o ato de covardia desse rapaz. VT para quebrar comunistas, lixo, 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 vai quebrar, vai para casa, sem bosta, se contaminar, vai. Vou chamar a polícia, espera aí. A rede bloca tem que ser assim, tá? Lixo, tem que ser assim, todo lugar que você chegar vai ser assim. Vou chamar a polícia. A rede bloca tem que ser assim, meu bicho, meu lixo, pode ser assim, meu bicho, faz ilusão de diarência que você vai ver esse diário. Vou entrar ao vivo. O telespectador então acompanhou a questão, o ato de covardia desse rapaz com a jornalista Júlia Corson da InterTV. o ato de covardia do